Vamos tentar ligar. Alguém achou o botão de ligar? Quem disse que ela tem um botão de ligar? Ué, ela é um Android. Eu não tô vendo nenhum botão de ligar. Calma aí, vocês são muito amadores. Licença, por favor. Licença. A Esther não tem nenhum botão de ligar porque ela liga com o comando de volta.